A PEP é uma medida de prevenção de urgência à infecção pelo HIV, hepatites virais e outras infecções sexualmente transmissíveis, que consiste no uso de medicamentos para reduzir o risco de adquirir essas infecções. Deve ser utilizada após qualquer situação em que exista risco de contágio, tais como violência sexual, relação sexual desprotegida, sem o uso de camisinha ou corrompimento da camisinha, acidente ocupacional com instrumento pérforo cortante ou contato direto com material biológico. Os tipos de exposições que requerem profilaxia, exposições percutâneas, exposições de mucosa, são as exposições sexual, respingos nos olhos, nariz ou boca, exposições cutânea envolvendo pele íntegra, pele não íntegra ou mordeduras com presença de sangue, sem risco de transmissão ao HIV, cutânea em pele íntegra, mordeduras sem a presença de sangue, tipos de material biológico envolvido, exposições que requerem profilaxia, sêmen, fluidos vaginais, sangue e outros materiais contendo sangue, líquido de serosos, como peritoneal, pleural, pericárdico, líquido amniótico, líquido articular, leite matérico, sem risco de transmissão, suor, lágrima, fezes, urina, vômitos, saliva e secreções nasais, sem a presença de sangue. Tempo transcorrido entre a exposição e o atendimento. O primeiro atendimento após a exposição ao HIV é uma urgência médica. A PEP, que é a profilaxia pós-exposição ao material péforo cortante, deve ser iniciada após o acidente, deve ser iniciada o mais precocemente possível, tendo como limite as 72 horas subsequentes à exposição. Caso o usuário procure o serviço após 72 horas, ele deve ser orientado a fazer a profilaxia pós-exposição, que é a PRPE, e a ISTE e vacinas. Quantidade de fluido e tecido As exposições de maior gravidade envolvem Maior volume de sangue Lesões profundas provocadas por material cortante Presença de sangue visível no instrumento Acidentes com agulhas previamente utilizadas em veia ou artéria de paciente-fonte Acidente com agulhas de grosso calibre Agulhas com lúmen Condutas após o acidente Avaliação do acidente Estabeleceu material biológico envolvido com sangue, fluidos orgânicos potencialmente infectantes Fluidos orgânicos potencialmente não infectantes, exceto se contaminado com sangue Tipo de acidente Com péforo cortante Contato com mucosa Contato com pele com solução de continuidade Conhecimento da fonte Fonte comprovadamente ou exposta à situação de risco Contato ou fonte com origem fora do ambiente de trabalho Orientações e aconselhamento ao acidentado Avaliação do acidente Com relação ao acidente, possível uso de quimio-profilaxia Consentimento para realização de exames sorológicos Comprometer o acidentado com seu acompanhamento Prevenção da transmissão secundária Profilaxia Suporte emocional ao estresse Orientar o acidentado a relatar de imediato os seguintes sintomas Como linfodonepatia, resto, dor de garganta, sintomas de gripe, sugestivos de soroconversão aguda Reforçar a prática de biossegurança e preocupações Profilaxia PrEP-HIV O que se deve questionar? O tipo de material biológico e de transmissão do HIV O tipo de exposição e de risco para a transmissão do HIV O tempo transcorrido entre a exposição e o atendimento é menor que 72 horas A pessoa exposta e não reagente para o HIV no momento do atendimento Atenção! Se todas as respostas forem sim, a PEP para HIV está indicada Quanto aos acidentes com material biológico Casos estes sejam ocupacionais Devem se identificar atitudes de risco para desenvolver planos E assim aumentar a proteção da pessoa Indagando sobre o excesso de carga de trabalho A disponibilidade e o uso de equipamentos de proteção individual, os EPIs E de instrumentos perforocortantes com dispositivos de segurança Segundo Pertenson, no ano de 2000 É um direito da pessoa recusar a PEP Ou outros procedimentos indicados após a exposição Por exemplo, coleta de exames sorológicos laboratoriais Nestes casos, sugere-se o registro em prontuário Documentando a recusa e explicando que no atendimento Foram fornecidas as informações sobre os riscos da exposição Assim como a relação entre o risco e o benefício das intervenções E assim como a relação entre o risco e o benefício das intervenções E assim como a relação entre o risco e o benefício das intervenções